E aí, galera, beleza? Aqui é o Dr. Contra, mais uma videoaula, hoje dando continuidade às nossas aulas de CSS, sendo hoje a nossa segunda aula. Então, vamos lá. Já deixei aqui criado uma pasta com o nome de aula2 e aqui no meu notepad++ eu também já deixei aula2.html salvo, onde aqui eu tenho já a nossa estrutura básica do HTML, tenho aqui o arquivo estilo CSS que está sendo chamado para dentro desse arquivo HTML, que nós vimos na primeira aula, isso aí eu ensinei na primeira como que a gente faz essa inserção do arquivo CSS dentro do HTML e hoje então vamos falar um pouquinho sobre estilos para parágrafos, como que a gente faz para estilizar todos os parágrafos de uma vez ou separadamente através do CSS, ok? Então, tenho aqui o meu arquivo aula2 e aqui também já o meu documento CSS comentado em branco. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos começar aqui pelo nosso arquivo HTML colocando a tag que aprendemos lá no HTML, que é a tag p de parágrafo, ok? Então, vamos colocar aqui como título primeiro parágrafo barra p vou copiar aqui e colar, tá gente? Para não perder muito tempo aí na linha de baixo, ctrl v, ctrl v, só vou trocar aqui a palavra para segundo parágrafo e terceiro parágrafo, vamos lá. Belezinha! Bom, eu vou salvar isso daqui, vou dar aqui um ctrl s, vou lá na minha pasta das nossas aulas, curso CSS, aula 2 e está aqui já o meu aula 2, abrir com Google Chrome. Olha lá. Então, inicialmente, aqui nós temos só o arquivo em HTML, ainda não tem nenhum estilo CSS, então percebam que os parágrafos vêm alinhado à esquerda com a fonte padrão, a fonte areal, tamanho comum, então vamos começar a estilizar esses nossos parágrafos aqui dentro do arquivo CSS. Então, vamos lá. Bom, como a tag de parágrafo é a tag p, é por ela que nós vamos iniciar aqui também. Então, aqui a gente abre e fecha. Vamos iniciar aprendendo o tipo da fonte, que é o fonte family. Fonte family, eu vou colocar aqui uma que eu gosto bastante, que é a century, century gothic. Uma letrinha legal, uma letra bem redondinha, alinhada. Então, o fonte family é quem vai estilizar o tipo da fonte do seu texto no seu site. Então, abaixo, a gente vai agora ver como que a gente coloca o tamanho da fonte, ou seja, font size. Font size igual. Aqui eu vou colocar aqui um tamanho já um pouco grande, vamos colocar 26px. Lembrando que é sempre em pixels, tá, pessoal? Ah, só um detalhe aqui, né? Olha a mania de escrever em HTML. É dois pontos e 26px. Ponto e vírgula. Abaixo, vamos também já dar um estilo na cor. Então, vamos colocar aqui o color. Jogo da velha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá. 00FF55, ponto e vírgula. E abaixo, vamos também colocar o nosso texto, nossa frase aí em negrito. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar o font weight. Deixa eu achar ele aqui na minha lista, aqui. Dois pontos. E aqui eu vou colocar bold. Notem que aqui na minha lista, aqui, pessoal, do Notepad++, ele mostra o bold e já mostra também o bolder. O bolder já faz parte aí do CSS3, tá? Para quem não sabe, onde também a gente pode classificar essa espessura que o negrito nos dá, tá? Através de números. Ele pode ser lá o bolder. Ele pode ser o 100, pode ser 200, 300, até o 900, tá? A cada numeração, ele vai deixar o seu texto mais ou menos marcado, ok? Bom, ponto e vírgula aqui para finalizar. Vou dar aqui um CTRL S para a gente salvar. E vamos ver como ficou, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu arquivo. Aliás, já está com ele aberto aqui, né? Então, vamos lá. A gente aperta o F5 e notem aí que ele já trocou o tamanho, trocou o tipo da minha fonte, porém, não trocou ainda. Eu acho que eu devo ter errado alguma coisa aqui. Aqui, gente, ó. Color. Faltou dois pontos aqui, tá? Então, deixa eu salvar novamente. E atualizar. Olha lá. Nossa, ficou... Essa cor ficou meio ruim, né? Vamos trocar essa cor aqui, então. Vamos colocar aqui também um CC. Vamos ver como é que fica aqui. Pronto. Melhorou um pouco. Um verdinho mais clarinho. Então, pessoal, vocês perceberam que quando a gente abre, então, a tag P, aqui pelo CSS, a gente começa a fazer toda a estilização do nosso parágrafo. Agora, como os três aqui possuem o elemento HTML, que é o parágrafo, como é que eu faço agora para estilizar separadamente cada parágrafo, né? Então, aqui nós vamos voltar para o nosso arquivo HTML e aqui, depois da tag P, nós vamos colocar agora um ID. Lembra que na primeira aula eu expliquei que o código CSS pode ser implementado dentro do HTML através de classe, de ID, né? Ou também diretamente pela tag ou até mesmo por composição, tá? Bom, então, aqui nesse caso eu vou colocar aqui um ID igual e aqui, entre aspas, eu vou colocar modelo 1. Legal. No segundo eu vou fazer a mesma coisa. ID igual, entre aspas, modelo 2. E no terceiro a mesma coisa. ID igual a modelo 3. Bom, se eu dar um CTRL S aqui, é claro que quando eu vier atualizar, né, não vai acontecer ainda nada. Por quê? Porque a tag P, ela continua lá, mas não está sendo chamada pelo ID dentro do CSS, tá? Então, por isso que ele continua igual, porque ela está atribuída à tag do parágrafo. Indo lá para o nosso CSS, agora aqui sim, esse P, que é o que se lisa todos os parágrafos uma vez, ele terá que ser subtraído daqui, tá? Então, eu vou tirar ele daqui, vamos colocar aqui o jogo da velha e o nome do ID que eu coloquei lá. Modelo 1, tá? Então, eu vou salvar e a hora que eu apertar o F5, somente o primeiro será alterado ou, né, vai continuar a mesma coisa que estava antes e os outros dois perderam aí a estilização, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para ficar uma coisa bem legal, bem prática? Eu vou selecionar todo esse conteúdo, vou copiar na linha de baixo, vou dar um CTRL V e CTRL V. No segundo modelo, eu vou colocar aqui, né, o número 2, aqui o número 3. Então, se eu salvar e for lá ver, os três voltaram para o mesmo estilo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algum tipo de alteração aqui, tá? Eu vou tirar aqui essa fonte century, vamos colocar aqui uma outra fonte chamada monotype cursiva e aqui na terceira vamos colocar a fonte verdana. Então, vamos salvar, olha lá, já temos aí três tipos de fonte. Vamos trocar mais algum tipo de atributo aqui. O fonte size, né, esse primeiro aqui que está 26, eu vou colocar 42, o segundo eu vou colocar 32 e o terceiro 22. Vamos fazer uma escadinha aí, olha lá, já foi trocado também. Outra coisa que vamos trocar, vamos trocar aqui as cores, né? Então, primeiro eu vou deixar assim mesmo, vamos mudar o segundo. Eu vou colocar aqui uma outra cor, vamos colocar aqui, por exemplo, ffdd77, ctrl-s, ficou um tom de laranja, tá? E no terceiro aqui também vamos trocar essa cor aqui. Vamos colocar 0000EE, ctrl-s e temos aí uma cor, um tom de azul. Com relação, pessoal, a cor, tá? O sistema hexadecimal, alguns de vocês já tem um certo conhecimento, pode falar, ah, mas se eu colocar aqui a cor, ela escrita, né, por exemplo, red, blue, green, orange, grey, teal, vários tons de cores em inglês, pode funcionar? Pode, pode sim, mas pode acontecer de algum navegador, por falta de atualização, não der certo, tá? Então, isso acontecendo é melhor trabalhar de uma forma que isso não aconteça. Então, é melhor a gente se precaver e colocar sempre no sistema hexadecimal, ok? Bom, outra coisa também em relação a isso, se vocês quiserem saber as cores, isso aí eu falei nas aulas de HTML, tá? Mas rapidinho aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou acessar o site do Google. aqui a gente escreve tabela de cores HTML, vai aparecer vários, né, vários links, eu vou pegar esse primeiro aqui, o tabelas de cores 1, e aqui eu tenho todas as cores, ó, né? Aliás, eu vou pegar o outro lá, que ele já tem o sistema, acho que é mais legal aqui o outro link, o primeiro aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, eu venho aqui nessa tabela de cores, né, procuro aí a cor que me agrada mais, né, eu gostei da cor, venho aqui do lado, copio o hexadecimal dele, então, CTRL C, vou lá no meu código e troco aqui, ó. Então, CTRL V aqui, troquei essa, já vou pegar mais uma outra aqui, ó, vou pegar um tom de, deixa eu ver aqui, e vamos pegar um violeta, ó, esse aqui, ó, CTRL C, vamos vir no último, CTRL V, beleza? Então, eu dei um CTRL S, vamos lá na nossa página e vamos atualizar, olha lá, trocou também a cor. Então, gente, é dessa forma que vocês vão trabalhar com estilos de parágrafos, tá? Claro que aqui existem mais atributos aí que podem ser colocados ao parágrafo, tá? Por exemplo, a altura da linha, né, vamos colocar aqui, vamos acrescentar mais um, ó, que é o Line Height, que é a altura da linha. Então, vou colocar aqui, ó, dois pontos e eu vou colocar, por exemplo, um PX. Vamos dar aqui um CTRL S, F5, ó lá, pode ver que ele já grudou, tanto é que o navegador ficou para cima ali, né, então ele acabou cortando a letra P. Vamos então aumentar um pouquinho aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, 10, dá um CTRL S, ó lá, já foi um pouquinho mais para baixo, então por pixels aqui a gente vai acertando, vou colocar 50, CTRL S, ó lá, já desceu um pouquinho. Os demais, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Eu vou copiar essa linha, vou dar um CTRL C, vou vir aqui na linha de baixo, CTRL V, esse aqui eu vou colocar, por exemplo, 25, CTRL S. Não deu muita diferença aqui, tá, pessoal, porque, deixa eu só ver aqui uma coisa, ele está pegando já desde de cima, então vamos alterar essa parte aqui. Aqui tem um erro também, deixa eu apagar esse jogo da velha que foi a mais aqui sem querer. Bom, enfim, pessoal, eu não vou nem colocar esse daqui agora, tá, para não confundir muito aí também, até porque a altura da linha depende também de como que você está fazendo no site, os parágrafos aí, tá? Então eu não vou mexer com isso aí agora, eu deixo para uma próxima videoaula, deixar uma coisa mais organizada, tá? Então hoje nós aprendemos aí a fazer, a trocar o tipo da fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, e colocá-la em negrito. Eu coloquei os três negritos, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, o do bold, vamos trocar só isso aqui, vamos colocar itálico. Olha lá, o segundo parágrafo já ficou em itálico, certo, pessoal? Bom, então vou finalizar aqui, hoje a gente aprendeu como a gente estilizar o parágrafo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar no gostei, compartilhem meu vídeo, tá, favoritem, inscrevam-se no meu canal, e vou ficando por aqui, até a próxima aí, com mais uma aula do Dr. Contro. Falou, gente, abraço!